Queria convidar Yuri Duarte Lopes para apresentar a regularização fundiária e melhoria habitacional na comunidade Terras Belas pela União por Moradia Popular da Paraíba. Bom dia gente, obrigado. Antes de eu começar a apresentação de fato, eu queria chamar Alberto, que é o coordenador da União por Moradia Popular da Paraíba. Ele vai fazer uma apresentação, uma breve introdução para vocês e aí eu vou apresentar para vocês o nosso trabalho. Bom dia pessoal, como Yuri falou, meu nome é Alberto. É tanta coisa que está acontecendo agora com a volta do presidente Lula que a gente tem que aproveitar esses três anos e poucos dias. Eu estou com Josélia, que é da Paraíba, que é da parte da questão técnica e a companheira Jussara, que é da União Nacional aqui de Aracaju. Ela está aqui conosco aqui. E essa experiência, que é o movimento de moradia, eu acredito que seja um movimento de moradia que conseguiu estar nesse edital e os desafios de todo mundo aqui, vocês técnicos que estão lá na comunidade, eu estou até surpreso, porque quem faz isso é nós, que vivem na periferia e nas comunidades. Isso é muito bom, isso é uma renovação humana de vocês técnicos, arquitetos, engenheiros, está lá vendo isso que vocês estão apresentando aí. Não é fácil você chegar numa habitação e identificar que a família não tem banheiro. Ela faz necessidade num baldo e joga lá onde cata o lixo. É isso que a gente tem ainda no Brasil e em vários estados que não é assistido pelos poderes públicos municipal nem estadual. É por isso que a gente lutamos com a volta do presidente Lula. Eu estou na Secretaria da Presidência da República, estou na Secretaria do IPNHR a nível nacional e a gente está rodando o Brasil para levar as oportunidades e aproveitar esses três anos e poucos dias. E nós faz habitação através do autogestão. Do autogestão. Porque aí além de você fazer o banheiro, você dá uma rede, dá uma geladeira, porque sobra dinheiro. Se for fazer através do autogestão, sobra dinheiro para você não poder fazer cotinha para comprar um fogão. Sobra dinheiro para você deixar mais alguma coisa como a marca do social naquela habitação de interesse social que a gente faz a nível Brasil, que a União existe em 18 estados do Brasil. Eu vou chamar Yuri aí, que é um arquiteto excelente, que está conosco lá na Paraíba há bastante tempo. Obrigado pela atenção. Obrigado, Alberto. Bom, gente, achei ótimo e achei importante eles terem vindo, porque a gente já teve outros encontros, né? Já para apresentar o desenvolvimento do trabalho e o grupo inteiro, acho que ainda não conhecia os representantes, os coordenadores da União lá da Paraíba. Então, acho muito importante essa fala dele e a presença também da UMP local, muito legal. Obrigado. Bom, como eu falei, a gente já teve alguns outros encontros, acho que foram dois, então a gente já apresentou boa parte do que já vinha sendo desenvolvido. Então, basicamente, isso é uma atualização do processo e a gente mostrar em que pé que a gente está, conversar um pouco rapidamente sobre as dificuldades que a gente tem enfrentado e os resultados que a gente conseguiu alcançar. Então, algumas coisas vão ser um pouco repetidas, né? Mas aí eu vou tentando trazer mais detalhes. Primeiro ponto é esse, né? Que é o edital do CAL, né? O patrocínio do CAL que a gente, pela União, conseguiu acessar. Mas também tem o apoio da contrapartida do Governo do Estado, através da Companhia de Habitação Popular, que entrou com a contrapartida financeira para complementar os recursos em relação à execução das obras. E também, além disso, temos a Associação de Moradores, que é fundamental para todo o processo, porque a gente precisa desse envolvimento da comunidade como um todo. E essas lideranças, essas representações em nível local facilitam muito esse trabalho, sobretudo porque a gente está trabalhando a regularização fundiária, que não é uma intervenção pontual nas unidades. Então, a gente precisa do envolvimento do maior número de pessoas da comunidade e de força política, inclusive, de pressão deles para poder fazer com que o processo ande em outras instituições. Então, são esses atores que estão envolvidos. A cidade de Conde fica na região metropolitana de João Pessoa, ali entre João Pessoa e Recife, mas colado na capital. E tem uma área, inclusive, quase do mesmo tamanho de João Pessoa, mas ela tem uma boa porção que é rural. A área urbana é bem restrita. Enfim, tem diversas potencialidades e peculiaridades. O Conde é uma cidade que tem aldeias indígenas, tem comunidades quilombolas, tem uma região industrial bastante forte, tem uma costa também turística com muita força. Enfim, uma cidade bastante diversa. E esse trabalho que a gente apresenta aqui é resultado, ele é fruto de um trabalho que se iniciou alguns anos antes, na gestão passada da Prefeitura, onde eu fiz parte da Secretaria de Planejamento. E a gente iniciou um trabalho de ATIS lá, dividido já nesses três eixos que o projeto a gente está desenvolvendo. Então, regularização fundiária, as melhorias habitacionais e as ações urbanas participativas. E a gente já havia, por meio de outros editais do CAL Local, CAL Paraíba, a gente já havia conseguido executar algumas ações. Então, o que a gente apresenta hoje é como uma continuidade do que foi iniciado lá atrás. A gente tinha instituído um programa chamado EPA, que é o Escritório Público de Assistência Técnica, por meio do qual a gente conseguiu iniciar os trabalhos de regularização e de melhorias habitacionais. Então, essa é a comunidade de Terras Belas. Esse coisa tem aquele apontadorzinho? Tem não. Acho que é. Ah, tem. Essa é a comunidade, certo? Então, ela fica na beira da rodovia da BR, na região central da cidade, e é uma comunidade das mais precárias do Conde. Essas fotos, na verdade, nem representam tão bem o que estou dizendo aqui, porque ela, de fato, é uma das comunidades onde a gente encontra mais casas em situações bastante precárias, tanto em questão urbanística, por conta de falta de calçamento, de drenagem, quanto nas questões de precariedades construtivas das unidades. Então, a gente começou esse trabalho desde o início em contato com a associação e com os moradores, para poder fazer com que eles tivessem conhecimento do que a gente estava propondo, para a gente entender junto com eles se esse trabalho era uma demanda, era uma necessidade, e para que a gente pudesse tocar o projeto com todo o apoio da comunidade. Então, a gente já levou desde o início a Camila, que é conselheira do CAL da Paraíba, também o pessoal da CEAP, representando o governo do estado, e, enfim, juntamos um bom número de participantes lá nesse primeiro encontro na comunidade, onde a gente distribuiu cartilhas, falou o que significava, o que a gente estava propondo da regularização fundiária, criamos grupos para poder facilitar essa comunicação mais direta e tirar dúvidas e tudo. E aí eu vou começar falando justamente desse processo da REUB, certo? Como eu falei, a Prefeitura, à época, a gente tinha iniciado um trabalho de regularização fundiária em outras comunidades, a gente já tinha mapeado as áreas passíveis de regularização, e essa comunidade estava, digamos, na lista para ser regularizada, outras já haviam sido regularizadas antes, então a gente já tinha uma base na Prefeitura que serviu de pontapé inicial, e a mesma base que foi usada para que, na época, também a gente fizesse algumas obras de melhorias habitacionais. Então, na época, a gente também havia contratado alguns escritórios e equipes de arquitetura e engenharia para elaborar 62 projetos de melhorias habitacionais na comunidade, então a gente já tinha esse leque de vários projetos prontos, projetos completos prontos que faltavam ser executados. E aí, em relação à regularização fundiária, a gente também tinha já editado na Prefeitura e publicado um decreto regulamentando a regularização fundiária em nível local. Porque foi justamente naquele momento mais difícil de governo Temer, em que estava uma insegurança jurídica enorme em torno da regularização fundiária, ninguém sabia como atuar, porque era medida provisória, era muito ruim, enfim. A gente só foi conseguir, de fato, começar a se mexer em relação a isso quando foi publicada a lei, o novo marco. Mas, nesse meio tempo, a gente publicou o decreto do Instituto Indução de Direito, que é o programa municipal. E aí, nesse programa, a gente já determinava algumas coisas que eram necessárias. Antes de dar entrada na Prefeitura com o processo, a gente já tinha que dar entrada com o memorial, certidão de uso e a relação de documentos pessoais. Ou seja, a gente precisava, antes de tudo, fazer todo o cadastramento social da comunidade. Então, foi por aí onde a gente começou. Essa é a base que a gente tinha já da Prefeitura na época, mas que precisou ser atualizada. Em parceria com a Companhia de Habitação do Estado, a gente fez o levantamento topográfico, o que foi ótimo, porque a gente tinha previsto um recurso para isso no plano de trabalho e a gente conseguiu esse trabalho, esse produto. Então, a gente já teve um pouquinho mais de sobra de recurso. Então, a gente, quando faz esse levantamento, hoje em dia, com esses levantamentos por drone, a gente fica com uma imagem maravilhosa, em alta resolução, que dá para a gente trabalhar em cima da comunidade. Então, essa comunidade tem quase todos os lotes ocupados, ocupados, a não ser por essa área aqui na frente, que são, acho que, dez lotes aqui que estão vazios, mas eles foram ocupados de maneira bastante diferente do que era a planta original. E toda a comunidade, ninguém tem, com exceção de uma ou duas pessoas, ninguém tem documentos, escrituras desses terrenos. Então, a situação do lotamento original sobreposto é essa. O que deixa clara a necessidade da regularização, não só pela falta de documentação comprobatória dos terrenos, mas porque existiam margens que haviam sido ocupadas, terrenos que foram construídos e delimitados diferentes do que era a planta, áreas verdes que foram ocupadas também. Então, a gente tem essas outras áreas nas laterais também que foram ocupadas, então, a gente precisava regularizar isso. Começamos pelo cadastramento social, então, todo esse trabalho de aproximação com a comunidade, junto, sempre acompanhada com a companhia de habitação do Estado e as assistentes sociais do movimento social, da União. A gente capacitou essa equipe, fizemos reuniões de preparação para entender como é que a gente chega na comunidade, como é que a gente explica às pessoas, como é que a gente vai usar os formulários para preenchimento dos cadastros. Então, juntou essa equipe e a gente passou ali alguns meses na comunidade. Claro que o recorte do trabalho foi num tempo menor, mas quem faz esse tipo de trabalho nas comunidades sabe como é difícil de, às vezes, não encontrar as pessoas em casa, as pessoas não aparecem, ou, às vezes, por conta de uma falsa expectativa gerada historicamente pelos governos. Então, as pessoas dizem, não, eu não vou cadastrar, não quero, não vou dar meus dados. Então, até que ela veja que o processo está caminhando, que os vizinhos estão fazendo e que o negócio está dando certo, ela fica insegura. Então, esse processo acaba demorando. Até hoje, a gente não conseguiu 100%. A gente já encaminhou todo o processo, mas tem algumas pessoas que ainda a gente não conseguiu encontrar. Mas, enfim, fizemos todo o cadastramento e, logo em seguida, já passamos para o levantamento físico, porque, por mais que a gente tenha a imagem de drone, que tem uma resolução muito boa, em alguns locais a gente precisaria, de fato, conferir as medidas desses terrenos. Então, medimos tudo, passamos para o... Oi? Passamos para o computador para fazer o levantamento final. E aí, nesse momento, também contratamos um relatório de análise ambiental, que é basicamente um produto, uma análise das questões ambientais, para que atestasse que aquela área é passível de regularização, sem maiores compensações ou sem maiores problemáticas. E é isso que, no final do documento, ele aponta. E é uma exigência pela normativa da lei de regularização fundiária. Como a gente iniciou esse processo pela entidade, a gente, por lei também, a gente pode desenvolver a maior parte das ações, independente do poder público. Então, a gente já fez as pesquisas cartoriais antes, para saber quem eram os proprietários originais, qual era a matrícula, para poder, quando for emitir a CRF, que é a certidão de regularização fundiária, a gente já tem esses dados e ganha tempo quando entrar com o processo dentro da prefeitura. Esse daqui é um gráfico que a gente elaborou, inclusive, na época da prefeitura, e que ele é todo o resumo, todo o processo administrativo de como tem que funcionar a regularização fundiária já dentro do novo marco legal. Então, é o que nos norteia desde o início. Dividido, basicamente, nessas cinco etapas, desde a instauração, passando pelo processo administrativo, a elaboração do projeto e a emissão do documento que vai ser encaminhado ao cartório. Isso daqui é fundamental, porque a gente não se perde no meio do processo, que são tantas etapas, tantas responsabilidades, tantas instituições envolvidas. E, hoje em dia, na reunião anterior que a gente apresentou, tinha menos coisas, então, hoje a gente já pode dizer que o processo de regularização está, da nossa parte, concluído, a não ser por alguns ajustes que a prefeitura possa solicitar e aguardando o andamento do processo na prefeitura. Então, toda essa parte da instauração, de requerimento, de encontrar os titulares originais, notificar, não teve impugnação, da elaboração do projeto, levantamento, a planta do perímetro, os estudos urbanísticos, o memorial descritivo, tudo isso já foi vencido. E a gente já elaborou, inclusive, a CRF. Na realidade, a CRF é um modelo que a prefeitura, é um documento que a prefeitura é quem emite, mas a gente já deixou ela toda pronta, toda montada, com todas as informações para a prefeitura só atualizar o que seja necessário burocraticamente para ela e emitir o documento. Então, não tem desculpa. Então, só para... em relação a essa parte da regularização fundiária, para dar um fechamento, e vocês entenderem a complexidade disso para a gente lá. Como a gente saiu da gestão, eu, no caso, saí da gestão anterior, e a gestão nova que entrou, entrou com uma proposta de desfazer tudo o que a gente havia feito, isso não estou falando por intriga, mas porque eles falaram para a gente, a gente participou das reuniões de transição e eles diziam assim, cadê os documentos do zoneamento? Porque, assim que a gente assumir, a gente vai revogar. O que a gente tinha aprovado, uma lei de parcelamento e uso do solo, e, como historicamente o Conde não tinha lei de construção, e todo mundo adorava isso, eles ficaram pé da vida e disseram que iam desmontar. Então, claramente, eles queriam não dar continuidade ao que a gente havia iniciado e também empacar o que eles pudessem. E foi isso que aconteceu. A gente passou mais de ano com o projeto dentro da prefeitura, uma das coisas que tem atrasado bastante a nossa conclusão. A gente deu entrada em junho do ano passado e a gente está agora em julho e o processo não teve quase em andamento. A gente precisou entrar no Ministério Público, como envolve recurso federal, a gente tem um acesso fácil ao MPF na região pessoa. Então, a gente, através do Ministério Público, conseguiu convocar a prefeitura, eles tiveram que comparecer, e assim na ata de compromissos, e aí, a partir daí, a gente conseguiu que o processo começasse a andar dentro da prefeitura. Mas, ainda assim, está meio que travado, porque a arquiteta que coordenava essa pasta lá, ela também foi afastada, e aí o processo está meio no limbo lá dentro, a gente está vendo se, enfim, talvez seja necessária uma outra intervenção ou do próprio CAL, junto com o Ministério, para fazer esse projeto ser concluído. Mas, enfim, a gente está nesse patamar em relação à regularização fundiária. Mas, antes de concluir o projeto, a gente fez essa oficina, que foi superimportante para a gente poder definir, de fato, quais eram as condicionantes, quais eram os parâmetros que a gente ia utilizar ali para a proposta urbanística. Existem várias metodologias de interface, de trocas entre os técnicos e as comunidades. A gente usou uma metodologia bastante simples, porque a gente tinha dificuldade de juntar a maior parte de pessoas num momento único para poder discutir sobre isso, e essa daqui ajudou bastante a gente trabalhar com essas três provocações, que bom, que tal e que pena. E destacar na comunidade o que era interessante, o que precisava ser preservado, o que as pessoas gostavam. E aí começa a sair um monte de coisa que a gente tenta manter no projeto. É um local tranquilo, sossegado, que tem coleta de lixo, apesar das precariedades. E aí aparecem coisas interessantes, a sopa, que tem toda quinta-feira, que é a associação organizada, tem algumas festas comunitárias, enfim. No que pena, onde aparecem as precariedades, falta parada de ônibus, falta uma praça, um espaço para brincar. Foi comentado também, até nem estar aqui, mas que, como a comunidade fica na beira da BR e não tem o acesso facilitado, eles gostariam muito que tivessem uma entrada legal na comunidade, não só uma placa, mas um portal, falaram até de um portal, mas um ambiente mais agradável para você chegar na comunidade. E isso é uma das coisas que foi levada em consideração no projeto urbanístico. E aí as ideias que eles podem já ter para implementar na comunidade. Essa foi a reunião, foi uma quinta-feira à noite, bem interessante. A gente conseguiu, inclusive, levar à prefeitura nesse momento. Juntamos bastante gente, levamos a uma planta impressa enorme da comunidade, em boa resolução, para a gente poder ir tirando dúvidas em relação às coisas que a gente não havia conseguido coletar no cadastramento social. Então, depois disso, a gente basicamente já tinha o projeto pronto e indicar áreas onde possivelmente a gente poderia trabalhar, uma praça e tudo que foi levantado inicialmente. Esse momento é maravilhoso, é um momento de integração muito legal, todo mundo se reconhece no território, começa a levantar questões, começa a apontar algumas soluções e a gente sai de lá basicamente com o projeto desenhado, que só basta passar para o programa. Então, aqui, a gente já começa a delimitar que encontramos área, os terrenos originalmente, eles vêm até aqui, então a gente tem uma sobra de área que pode se tornar uma praça. A gente identifica, junto com a comunidade, casas que são difíceis de serem regularizadas e as próprias pessoas entendem isso, porque é por ali onde vai passar uma rua no futuro, enfim. E aí a gente chega no produto, que o projeto urbanístico de regularização fundiária é basicamente um projeto de reparcelamento, um novo loteamento baseado nas condições atuais. Então, a gente já tem ali uma área destinada a um futuro equipamento público, uma área de empraçamento, que é justamente na chegada da comunidade, onde pode ser feita alguma intervenção de algum equipamento de jardinamento e tudo. E que será também nessa área onde a gente vai fazer a nossa última ação, que é a ação urbana colaborativa para concluir o projeto. Então, aqui só uma aproximação. Esse é o produto da CRF que eu falei para vocês, que ela já está toda entregue na prefeitura, um documento bastante extenso, com todas as informações de todos os beneficiários, com o desenho do lote da casa de todos eles. E isso está tudo pronto para ser encaminhado ao cartório. Vou passar rapidamente, porque já está terminando o meu tempo, mas, como eu falei, essa era a planta inicialmente utilizada para fazer os projetos. Cada ponto amarelo desse é um projeto que foi elaborado à época. Essas são as quatro casas que a gente fez a execução das obras. agora, inicialmente eram cinco, mas, quando a gente iniciou os trabalhos, a gente percebeu que houve um crescimento absurdo nos preços de material de construção e a gente não ia conseguir fazer as cinco inicialmente. Então, a gente precisou fazer algumas adaptações nos projetos iniciais que haviam sido entregues à época na prefeitura. e aqui são as fotos rapidamente. É da primeira intervenção na casa de Aliane. Essa daqui até poderia ter botado mais fotos, mas são essas que eu consegui coletar aqui. Sempre é isso, banheiro, área de serviço e cozinha, reboco, infiltração, e tudo. São os problemas que se repetem, como o colega falou. Então, aqui já é outra casa. Essa também é bastante interessante, porque era só nesse quartinho aqui que viviam seis pessoas, nesse quartinho aqui seis pessoas da mesma família. Então, aqui, basicamente, a gente recuperou o que existia e fez uma ampliação na parte da frente da casa, que seria isso aqui. Esse projeto também ficou bem interessante, foi o que eu acho que deu mais gosto de fazer e de entregar. Foi construída uma casa na frente da casa que existia e que foi recuperada. Por isso que, no nosso caso, foi complicado gerenciar esses recursos, porque não foram intervenções pequenas, não foi só um banheiro, não foi só uma cozinha. A gente, basicamente, mexeu na casa inteira e reconstruiu algumas coisas. Essa mesma casa, a Juliana, essa já é a outra casa que foi praticamente reconstruída, ela era super baixinha, a gente desmontou o telhado todinho para subir a casa, dá para ver aqui a marcação do quanto que a gente subiu. Essa casa foi basicamente reconstruída e aí ficou o resultado final, uma casa mais alta, mais arejada, ampla. A mesma casa aqui e a última casa, que foi a última que a gente entregou também. Foram intervenções mais pontuais, mas foram na casa inteira. Então, todo o reboco, toda a pintura, várias rachaduras que existiam e que já haviam sido, inclusive, tapadas, a gente complementou esse trabalho. E aí o resultado final, o banheiro com cerâmica. e isso é... Bom, eu já fui falando dessas dificuldades ao longo da apresentação, então eu deixo aqui para, de repente, algum debate, já acabou o tempo, mas obrigado, gente. É isso. A gente continua. Aplausos 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 Aplausos